Hoje aqui no Minecraft eu chamei meus amigos, Shin e Tereba Oxi, tá colocando calça ou capivara? Pra testarmos a coisa mais forte que existe nessa addon do Fisk Heroes E vocês nem sabiam disso, eu aposto O Death Note, exatamente, isso aqui é a coisa mais poderosa do mundo E hoje eu vou tentar testá-la Temos ali um Gokustin superior e o Tereba que é uma capivara Será que eles conseguem resistir ao Death Note? Bom, a pergunta é, será que eu vou conseguir fazer o Death Note? Mas bom, vamos nessa, porque todo mundo começa sem recurso nenhum Então não faria sentido eu ter o Death Note logo de início Bom, Shin, Tereba, estão preparados? Mano, não começa Tá de sacanagem Tá de sacanagem, tá de sacanagem Eu vou te matar, capivara Não fui eu não, dessa vez também não fui eu não Oxi, devolve pra ele Devolve pra você, devolve você Oxi, não fui eu não, oxi Eu não vou devolver não, porque eu não peguei nada Bom, sem seguir rolando aí Eu vou pegar meus mineirozinhos aqui Eu também Ai, meu coração Mano, dá logo meus bagulhos Vem aqui, vem aqui Você não tá nem louco Esse não é meu? Esse que você pegou não é meu? Por que isso aqui, mano? Oxi Dá logo meus bagulhos, mano Não, não, eu vou devolver Eu cansei, cansei de brincar E agora, o que eu faço com o que eu joguei fora? Ué, dá esses blocos aí Eu vou dividir Porque eu sou seu irmão Aí, ó, toma Mano, tchiquei meus pão Ah, não, os pão aí você tá de brincadeira, né? Ué, você tá louco, eu tô sem vida Não, você vai ter 60 pães, véi Pra que esquecer 60 pães? 10 pães, 10 pães Mano, dá logo os pães, véi E nem, quer quanto? Não, não, calma Ele tá me dando aqui Mas eu tenho uma pergunta, Tereba Vem curiosa De quem você roubou Esses iridescentes? Eu não roubei de ninguém Chegou um cara misterioso E falou assim Ah, 2 reais Ou um presente misterioso? Daí ninguém nunca escolhe 2 reais Daí eu escolhi o presente misterioso Era isso Claro, o presente misterioso Por isso que eu te roubei primeiro Eu nunca roubo Mano, eu tô falando super sério De quem você pegou esses negócios? Eu tô falando sério também Você acha que eu tô brincando? Como que você tinha esse tanto? Isso, eu vou fazer a mesma coisa com você agora 2 reais ou um presente misterioso? Vai, mano Presente misterioso Presente misterioso? Qual é o presente misterioso, cara? 2 reais ou presente misterioso? Presente misterioso Vai, fala Tá aí, mano Mano, como que você tem essas coisas? Droga pra mim O cara, parece que me deu Mas enfim, o Jotinha O Jotinha? Também não, ó Aham Agora eu vou lá minerar, fui Cara, agora eu tenho simplesmente 15 blocos de... De decente Eu não vou ter que derrotar nenhum tipo daqueles mob Porque eu tenho muito ele decente 15 blocos, mano Você vai fazer tipo 15 vezes 9 Tipo, eu tenho 145 pra mandar real Cara, valeu a pena ter caçado o Terebo um pouco Ah, verdade Antes que eu me esqueça Oxi, que merda foi essa? Cara, hoje eu quero fazer uma coisa específica no Fisk Que pode ser a coisa mais forte de todas E, bom Esse frasco de XP eu vou usar ele bem depois Primeiro eu vou minerar tudo que eu tenho pra minerar Depois eu pego o frasco de XP Ó, o Shin tá minerando bem aqui do lado também, cara É duas pessoas minerando no mesmo lugar Como sempre, né? Padrão Eu acho que toda vez isso acontece Todo mundo só minera nesse lugar aqui Que embaixo dele tem uma caverna É o lugar mais manjado desse mapa pra minerar, tá ligado? Cara, eu já devia ter achado todos os minérios do mar, hein? Deixa eu ver Diamante, ouro, titânio Eu já achei todos os importantes E tem um monte pra cá também Tipo, um monte mesmo Tem muito minério Eu só não achei carvão Verdade Bom, agora é aquela hora que a gente vai ter que minerar bastante E pegar muito recurso Vou aproveitar o máximo possível E conseguir pegar de XP aqui Porque, opa, carval Porque aqui tá lotado de XP Bom, então é isso Vamos minerar Pronto, depois de minerar Eu aproveitei também pra já deixar tudo esquentando E adiantar alguns processos e tals Porque eu sei que é chato toda vez eu tá fazendo a mesma coisa Então, tipo, eu já deixei tudo praticamente pronto A Switch Database E a máquina de virar herói já tá pronta Porque o que eu quero fazer hoje Eu acho que nem precisa de uma Cosmic Porque ele é o Death Note É algo novo Só que pra chegar até ele Eu vou ter que fazer algumas coisinhas antes O bom é que a gente tá num servidor Em que basicamente é um survival customizado Então vocês tão vendo todas as conquistas aqui Que, tipo, normalmente eu teria que fazer Que envolve, tipo, eletromagnetic Take um battery Subir um atomic battery Fazer um black hole Terminar o jogo Então, tudo isso aí pode ignorar Que não vai ser necessário pra fazer o Death Note Eu só preciso das outras coisas que são as básicas Então eu tenho que pensar em como chegar até o Death Note, é claro Pra fazer o Death Note, pelo que parece, não é tanta coisa Bem pouca coisa mesmo Tipo, é muito... É rejeitando, velho É pouca coisa pra caramba Nossa, é tipo, muita pouca coisa mesmo Tirando pelo fato de ele chegar na 11, né É um novo grupo Tá, agora é a hora dos frasquinhos de XP Pronto Caraca, tem outra coisa Excalibur Magic Que isso, velho Legal, mas já completei praticamente tudo do Death Note, né É, só volto agora liberá-lo Que é desbloquear o Tier 10, tá ligado? Bom, basicamente agora a minha função Ia ficar entre pegar minérios e upar meu XP E ir upando as coisas pra chegar até o Death Note Liberar o Death Note Pois é Pronto Cara, foi tudo que eu tinha pra fazer isso aqui Isso é mais do que óbvio Só que, bom, essa é a coisa mais forte do Fisk Eu só preciso agora de pegar meu pendrivezinho e concluir tudo E bota pra cantar o amigão Nossa senhora, isso vai ser muito da hora, mano Eu nem sei como que ele funciona Se, tipo, eu vou ficar com o Ryuk ou não É porque na miniatura ele aparece e vai ficar com o Ryuk Tipo, literalmente, na miniatura tem o Ryuk, tá ligado? Aqui do Death Note Eu não sei se ele vai ter o Ryuk quando estiver pronto Ou se vai ser só um caderno Eu sei que essa é a coisa mais forte do mundo Não tem nada mais forte do que isso Eu quero ver o que todo mundo fez Porque, bom, todo mundo teve muito tempo Então eles devem estar com umas coisas muito absurdas E vai se dar a testar o Death Note justo nas coisas absurdas, tá ligado? Caraca, essa basezinha até que serviu, né? Lá fora ela já vai direto Ah, ó, de fundo tem o Ryuk sim Será que ele vai ficar atrás de mim, é isso? Todo mundo vai poder ver, será? Bom, vou descobrir agora Legal, ele literalmente fica atrás de mim Tipo, eu abro o caderno e se eu olhar pro player eu escrevo o nome dele, é isso? Legal Tá, vamos ver aqui fora Não tem nenhum outro poder, né? Eu não tenho resistência absurda, eu acho Acho que eu não vou Deve ser um humano normal, né? Deixa eu ver É, eu sou um humano normal Tô mandando de queda e tudo mais O Death Note em mim não dá nada Mais quatro de soco Só isso, não dá nada Nossa senhora, esse aqui... Bom, tenho certeza que todo mundo é muito forte Ah, legal Legal Eu escrevi o nome do corpo e ele morreu no Insta Agora eu só preciso de achar o Teré Bioshin Pra mostrar isso aqui Cara, isso aqui parece ser muito absurdo Só que eu sou um humano normal, né? Igual eu falei Não vou, não tenho nenhum poder, não tenho nada especial Literalmente eu sou o Light e a Gummy, tá ligado? Opa Ah, e aí? Olá Ine Mafu Ine? Cara, Saitama e Goku? Ah, eu não acredito que você tá com isso Eu não acredito Mas eu acho que isso é o suficiente do Saitama Verdade, né? Falaram que se escrevesse o nome do Saitama no Death Note Quem escreveu ia morrer, né? Em vez do Saitama Será que é verdade? Não, calma aí Ah, não é verdade não Caraca, que massa Foi mal, pessoal Eu não sabia que era só isso Tipo É, vocês querem me acertar um tapa Pra ver se eu... Eu quero, mas só que ainda não tô com a minha transformação 100% Ah, eu sou instinto? Usei Me acerta um tapa, deixa eu ver Nossa senhora Ah, não, eu não sou derrotado Será que o meu... Ih, agora a gente sabe que o Goku é mais forte Quer dizer, o Saitama é mais forte que o Goku Cara, e a gente sabia que o Death Note derrota ambos Será que eu consigo... Ô, eu quero saber se eu consigo derrotar Me derrotar num soco? Provavelmente É Muito provável, né? Muito provável É óbvio que sim, cara É óbvio que sim, Tereba É óbvio que sim Não sei não Não sei não Tá bom, desce aí, vai Vai lá, Tereba Certo o soco É... Matou sua dúvida, irmão? Matou Eu posso usar meu... Seu instinto com... Usa? É o instinto? Ah E essa? Ah, isso aí? É Ah Agora se continuar apertando Se continuar com ele apertado Você mata qualquer coisa que tá ao redor Como ele... Como é que você tinha me matado O Shin também Tipo, eu tô matando todos os mobs que tá em volta aqui Só de olhar por eles ali E vocês também, cara Ah, mano Caracas Cara, essa aqui é definitivamente a coisa mais forte do Fisk Olha, eu não fiz isso Nada ganha disso Ganha sim O que ganha disso? O Nika Não ganha O Nika ganha Não ganha, cara O Nika ganha Lógico que não Então vamos fazer uma aposta Depois... Mano, você vai fazer outro vídeo só pra isso Tenho certeza Tá bom, beleza O Nika contra o Death Note Nunca que o Nika ganha Se o Shin tu não ganha Nem o Saitama ganha Como que o Nika vai ganhar? Eu te... Eu te... Leva dano normal, né? Eita pilha Esse modo do sério é chato, hein? Sim, eu levo dano normal Só que eu tenho o Death Note Então tipo, mesmo eu levando dano normal Se eu apontar pra você Antes de você chegar em mim e dar um tapa Eu ganho Ué, que de Nika eu levanto a parede aqui Tô de Gear 4 Caraca, mano O cara é chato, mano O cara é chato, mano É, então Eu acho que antes de você levantar a parede Você já foi de F já Pra ser bem sincero É só eu olhar pra você Literalmente Não tem esforço, Death Note Ele é tipo o fim de tudo Vamos ver Ó, vamos batalhar essa Então é que você não deixou, né? Eu não tava pronto Ó, no 3 Vamos ver qual eu ganho primeiro 1, 2, 3 Eu? Não tem como Não tem como chegar perto, velho Não dá Não, é possível, é possível É impossível É muito impossível, cara Ele tem que ter uma mira muito ruim Pra eu perder, mano Ah, exato Tem que ser muito ruim Exemplo, eu Eu tenho que ser péssimo, mano Não tem como Calma aí, deixa eu tentar jogar meu soco sério E daí no 3 você usa o seu Death Note Vai Calma Soco sério 1, 2, 3 Ih, soco sério nem chegou aí, mano Caraca, o Death Note é definitivamente a coisa mais roubada que tem mesmo nisso aqui Tchau